Custa Produções Custa Produções Com piscina e tudo mais Muito bom, muito ice Bits jogando pro bar Vou pra casa em Dubai Com piscina e tudo mais Muito bom, muito ice Bits jogando pro bar Essa bitch, ó cavalo Ela só quer joia, cara Tô de boa, tô com cash Muito bom, vários pegs Essa bitch, ó cavalo Ela só quer joia, cara Tô de boa, tô com cash Muito bom, vários pegs Mano, a minha bag só tem ice Tô curtando até Versace Eu tô todo conchilado Com meu gril, caguejado Ontem comendo, eu tomado Eu tô pique, tudo bizarro Fazendo até estesanato Diz de trap não é fácil É mais fácil entrar Pra morrer, tava rápido Então não acredita não Ontem mesmo comprei uma mansão Essas bitch, holandesa Tão pelada na minha mesa Eu tô todo cash Ontem mesmo pra ir o cash Essas bitch, holandesa Tão pelada na minha mesa Eu tô todo cash Ontem mesmo pra ir o cash Cash, cash Cash, cash Não tem mesmo pra ir o cash Ah, eu liguei aqui Acerto essa vida Passi no meu curso Ela tá chupando tudo Olha aqui Sem estresse Tô suave Eu tô neto Tô de boa De Versace E o boot é danado Que não está roubando a cena Pode ficar que isso é falta Principal mais tarde Eu vou lançar um carro E da gente trap in Não é fácil Tchau